Ó, amanhã o mando de campo é do Corinthians, pessoal, com o jogo na Neoquímica Arena. Na quarta que vem, dia 19, a decisão vai ficar para o Maracanã. Vocês estão acompanhando aí com a gente, tá? Os dois jogos vão ser às 9h45 da noite. Samir, como vão ficar as escalações dos times? Os dois, com força total aí, o que você tem para destacar para a gente? Bom, Larissa, então, né, temos esse grande jogo aí, né, a final da Copa do Brasil. Os dois times de maiores torcidas do país vão se enfrentar. E sim, pela programação dos técnicos, né, tanto o Flamengo quanto o Corinthians vão ser maiores destaques para essa partida, né? O Flamengo vai com aquela escalação tradicional que deu arrancada para essa temporada sobre o técnico Dorival Júnior, né, que a gente já sabe aí meio que de cor, né? Vamos tentar aqui de cor? É o Santos, Rodinei e Felipe Luiz nas laterais, Léo Pereira e Davi Luiz na zaga. Como volantes, Thiago Maia e João Gomes, aí o Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Gabigol e o Pedro, claro, no ataque, né? Então, esse time aí que o torcedor do Flamengo conhece muito bem e que vai fazer o seu 12º jogo junto, né? A gente tem 8 vitórias, só perdeu uma vez esse time, essa escalação, que é o time que o Flamengo vai amanhã para a Copa do Brasil, né? A gente teve aí a notícia da morte do pai do Arturo Vidal, o Vidal é reserva, né? Mas parece que ele vai para o jogo mesmo com essa terrível notícia aí na vida dele. E pelo Corinthians também, né? Um desconforto ou outro ali do Cássio, mas também é um time de 100 maiores desfalques também, que tem crescido muito nessa temporada, né? Então, apesar de que eu ainda acredito que o Flamengo é o favorito para essa final, é o time que no papel... Desculpa, Larissa, dizer. Estou sendo sincero aqui. Mas, boas notícias, o Corinthians tem crescido na temporada e eu acho que, apesar da diferença no papel entre os dois times, o Corinthians vai dificultar esse jogo, sim, essa final para o Flamengo. Ai, sim, viu, Samir? Não queria te falar nada. Não, não, acredita no time, o que é isso? Gente, o Samir não decepciona. E aí, falando de quem vai ali com mais gana, né, Samir? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians, eles estão no G4 do Brasileirão, mas muito distantes do primeiro colocado, que é o Palmeiras, ou seja, quase cartas fora do baralho para serem campeões. O Flamengo também está na final da Libertadores e o Corinthians só tem mesmo a Copa do Brasil, né? Será que o Flamengo vai tirar o pé para deixar o foco aí na Libertadores? Não acredito, Larissa, não acredito. Eu acho que o Flamengo tem um time, um elenco para brigar pelas duas finais. Poderia até brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas infelizmente aí, quer dizer, infelizmente para o palmeirense, mas infelizmente para o resto dos torcedores o Palmeiras disparou. Deve ser o campeão mesmo, né? Tem feito uma campanha muito regular, está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, então pode focar no Campeonato Brasileiro e deve ser o campeão. E com isso o Flamengo vai focar nas duas finais que tem para disputar, a Copa do Brasil e a Libertadores, e tem elenco e tem qualidade para entrar, para ganhar as duas finais, né? Mas como eu te falei, o Corinthians tem crescido, tem ajeitado o seu time, jogadores tão saudáveis, então eu acredito que vai ser um confronto bem acirrado, né? Apesar desse leve favoritismo para o Flamengo. Perfeito, acirrado, mas qual que é o teu palpite? Palpite para o jogo de... Gestão de placar para amanhã. Olha, como o primeiro jogo vai ser em São Paulo, vai ser na casa do Corinthians, e visto que a qualidade que o Corinthians tem demonstrado aí nas últimas semanas de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians pode talvez ganhar pela vantagem mínima ou segurar um empate para levar a decisão para o Maracanã. Então, para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que amanhã vai dar um empate. Eu dou um empatezinho ali acirrado para ir para decidir no Maracanã na próxima quarta-feira. E aí? Nossa, posso falar o palpite na próxima? Porque eu sei que vocês vão me convidar de novo para falar da volta. Então vamos ver como é que vai ser o primeiro jogo, aí eu volto e aí eu dou meu palpite sobre quem vai ser o campeão. Não tem problema. Vou ficar em cima do muro nessa, gente, conseguir escapar. Vou ficar em cima do muro nessa, gente, conseguir escapar. Olha só.